É um assunto meio complicado, digamos, para povão, para as pessoas comuns entenderem, mas eu sempre explico quando tem que começar a discorrer sobre o PEC dos precatórios, que precatório é dívida que a União tem com indivíduos, com empresas e até com governos estaduais ou municipais, com órgãos, com autarquias, com outros órgãos, pessoas ou entidades que processaram a União, a República Federativa do Brasil, porque não se sentiram satisfeitas com alguma decisão do governo federal, da União, e aquilo se arrastou na justiça, teve recursos e tal, e uma hora transita em julgado, como eles dizem no linguajar jurídico. Só que são questionamentos jurídicos, às vezes, de décadas, e normalmente os governos têm precatórios para pagar, têm essas dívidas para pagar todos os anos. Acontece que existe uma média de quanto que se paga em todos os anos, e isso é previsto no orçamento. E, de repente, eis que para 2022, no ano seguinte, há dois anos de pandemia, há dois anos do pior momento da história do mundo, em termos de economia, de inflação, de desemprego, de tudo, cai no colo deste governo mais do que o dobro, acho que o triplo do que ele costumava pagar em termos de precatório. O governo tem para pagar, no ano que vem, quase 90 bilhões de reais. É muito acima do que estava previsto, do que se previa, porque tradicionalmente o valor é muito menor, e aí não caberia pagar o Auxílio Brasil, que é uma alteração do antigo programa Bolsa Família, já com um reajuste para 400 reais, que foi o reajuste pedido pelo presidente Bolsonaro para a equipe econômica. Então, está tudo isso nesse pacote da PEC dos precatórios, que vem sofrendo uma forte oposição daqueles partidos de sempre, PT, PCdoB, PSOL, Rede, e agora tem alguns partidos de esquerda que estão divididos e votando com o governo, por exemplo, o PDT, que já causou um racha no PDT, Ciro Gomes até anunciou que retira sua candidatura à presidência enquanto os deputados não voltarem atrás e forem contra a PEC dos precatórios, mas isso está acontecendo por quê? Porque uma parte dos deputados da esquerda entende que as pessoas que estão passando fome hoje, por conta de todas as dificuldades da pandemia, precisam do Auxílio Brasil e que o governo não vai ter dinheiro para pagar o Auxílio Brasil se tiver que pagar tudo no ano que vem esses 90 bilhões de dívidas.